Olha só, a Prefeitura de São Bernardo também voltou a administrar o emblemático estúdio Vera Cruz, que hoje lança a campanha Luz Câmera É Natal no Vera Cruz. E a nossa equipe está lá acompanhando de perto este lançamento. Vamos ver se o pessoal está lá já? Temos aqui o pessoal lá no estúdio. Vamos saber se eles estão lá ou não. Ainda não estão? Ah, o Prefeito Orlando Moran vai falar um pouco mais sobre o lançamento que aconteceu hoje aqui da campanha Luz Câmera É Natal aqui no Vera Cruz, onde tem uma oficina belíssima. Vocês daqui a pouco vão acompanhar mais imagens. E, Prefeito, o senhor acabou de falar aqui na coletiva que é tudo gratuito. Então, não só o estacionamento, mas para que as pessoas venham, conheçam, as crianças se divirtam aqui nesse espaço que está belíssimo. É isso mesmo? Boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite, Gil. Boa noite, você da TV+. Acabamos de dar aqui a inauguração do pavilhão Câmera Luz É Natal aqui no pavilhão Vera Cruz. 100% gratuito, eles vão mostrar as imagens, uma belíssima decoração, Papai Noel, aqui os estandes, monitores, não paga nada. Não paga estacionamento, não paga para entrar, paga só o consumo das barracas que são filantrópicas. Nós cedemos para as entidades e, desta forma, a gente está tentando recuperar a história do Vera Cruz, fazer com que as pessoas que não conhecem venham conhecer, principalmente as crianças. Crianças de 4, 5, 6, até 10, 12 anos não conhecem a história, que é a história do cinema brasileiro, passou por esse espaço, é um pavilhão gigante e a gente tem recuperado ele, utilizado melhor. Devolvemos as gravações aí em Demol, ficou um bom período gravando aqui dentro do Vera Cruz. E agora, aproveitando aí a chegada do Natal, este período gostoso que é o final do ano, tivemos essa iniciativa, buscamos patrocínio, aliás, me permita agradecer a TV Mais, que é uma das patrocinadoras, não tem dinheiro público para oferecer este presente para a população de São Bernardo, em especial para as crianças, que é o nosso maior desejo. Nós entregamos convite em toda a rede municipal de ensino, mesmo quem não recebeu o convite, pode vir para cá, vai funcionar de hoje até o dia 23, das 14 horas às 22 horas, aqui no pavilhão Vera Cruz. E a TV Mais pode nos ajudar, porque dá para mostrar as imagens. Realmente, não é porque foi no nosso governo, que foi idealizado, está muito bonito, vale a pena vir conhecer. Você gostou, Mariana? Eu achei lindíssimo, e é o que o prefeito falou, quem, a partir de hoje até o dia 23 de dezembro, venham conhecer, vale a pena trazer seu filho, seu irmãozinho, seu primo, quem for... Você tem um irmão pequeno? Eu tenho um irmão, mas já não é mais pequeno, prefeito. Traz o grande mesmo. Mas vale a pena trazer o grande também, porque olha, está muito lindo, vocês conferem agora. Everton, se você puder, mostra as imagens aqui para o pessoal ver, daqui a pouco a gente volta novamente, antes do final do jornal, para mostrar para vocês mais imagens desses detalhes lindíssimos. Prefeito, uma iniciativa louvável aqui da prefeitura, em parceria com o Fundo Social. Exatamente, o Fundo Social nos ajudou, até porque facilita na captação de patrocinadores. O evento foi organizado pela Secretaria de Comunicação, e só tenho que agradecer, aqui nós tivemos a Indústrias de Bicicleta Pedala, a TV Mais, o Vencedor Atacadista, é isso. Os três patrocinadores que nos ajudaram a idealizar, e vale a pena, é um lugar gostoso, está na região central da cidade, tem música, tem neve, a árvore de Natal que joga neve aqui, tem Papai Noel, tem muita interação, aqui eles fazem pintura nas crianças, plantio de pinheiro de Natal, é realmente um evento para criança, eu posso falar que ficou legal, porque eu tenho uma filha pequena, e a hora que ela entrou aqui, ela ficou encantada. Então a gente fica feliz, e eu espero que todas as crianças que vierem aqui esses dias, possam poder sair aqui contagiadas, com esse espírito mágico que é o Natal. Natal não é festa, Natal não é só o Papai Noel, Natal para os cristãos é o nascimento de Cristo, mas sem dúvida nenhuma, essa magia, que é uma cultura mundial, está aqui em São Bernardo, está no Pavilhão Veracruz. E resgatar esse espírito é importantíssimo, e daqui a pouco vai ter a Orquestra de São Bernardo, e também uma queima de fogos, prefeito? Daqui a pouquinho tem uma queima de fogos, comemorando aqui a abertura do Natal. Luz, câmera, é Natal no Veracruz. Perfeito, então pessoal, venham para cá, está o dia 23 de dezembro, Gil, com você nos estúdios. Legal Mari, legal prefeito, muito obrigado pela participação de todos vocês, e está feito o convite, luz, câmera, é Natal. Olha que dica bacana, e nós ficamos muito felizes, porque a TV Mais participa desse projeto, então fica aí o convite para todos vocês, está certo?